Gente, gente, ele está vindo! Meu Deus, ele está chegando aí, gente. Se esconde aí. Apaga a luz, apaga a luz. Rápido, gente. Ai! Meu Deus. Gente, gente, espero dar o sinal. Tem que ser na hora certa. Tá. Pedro, você tem certeza que não tem ninguém em casa? Tem, tem ninguém, não. E só vamos voltar lá pelas 10. Acho que dá pra te levantar agora, né? Porque eu estou cheio de estudo. Então vem. Não, não. Espera, espera aí. Não, agora não. Ele é virgem, nessa idade. Veja. Meu Deus. O seu irmão, ele está aí com a namorada? Eu sei, vô. Eles vão fazer sete. Porra, Julinho, você não acha que é um absurdo, moleque? Nessa idade, você virgem? Tem gente que não tem as manhã, né, vô? Dá uma olhada aí. Espia você, Adalberto. Nossa, eu sou quase careca. A luz vai refletir na minha cabeça. Vai aparecer o sol na cena do sofá. Porra! Segura. Tá ganhando isso. Nossa senhora. Assim, né? Mulher, como está ficando sério? O que eles estão fazendo? Ele está fazendo um sexo oral nela. Bom garoto. Estão fazendo o quê? Sexo oral. O quê? Sexo oral. Alguém podia seguir o exemplo do filho. Lidia, depois a gente conversa isso, tá? Eles já estão partindo por finalmente. Já? Já. Menino egoísta, né? Que coisa. Ai, que coisa. Ai, eu não vou aguentar, não. Vai ser um gostoso, vai. Ai, não, 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 não. Eu não vou aguentar. Ai, ele não vai conseguir. Não, ele vai conseguir. Ele vai conseguir, claro que vai. Vai conseguir. Não, 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 não. Ai. Ai, tá indo. Ai, não. Amor, a gente pode salvar ele. Vamos cobrir o nosso papel. Ai, ai. Ai, vai sair. Ai, vai sair. Oh. Surpresa! Ai cara, que vergonha. Ai, minha família é um saco. Ah, tadinho. Eles foram pegos de surpresa também, né? Pô, surpresa com o barulhão todo que a gente tava fazendo? A próxima vez a gente pode ir pra minha casa. Ah, então quer dizer que vai ter uma próxima vez? Uhum. Ai, que beleza. 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 Ai, que beleza.